Após me dizer seu nome, ele galopou uma cidade seguindo por seus enormes cães e seus homens que pouco a pouco foram ficando mais distantes até desaparecerem na escuridão. Mamãe, minhas irmãs e eu fomos ajudar papai e os outros que estavam muito feridos. Enquanto mamãe retirava as flechas de suas pernas, nós limpávamos o sangue deles. Olhávamos com tristeza para tantos mortos. O cenário de guerra havia se concretizado à nossa frente. O cheiro de morte e dor se espalhava e aquilo era muito doloroso. Exatamente como os olhos do meu irmão denunciavam na noite que ele chegou. Levamos um a um apoiados em nossos ombros para dentro da casa, onde nos acomodamos nos quartos e onde depois de muito trabalho paramos para descansar. Eu encostei a cabeça na cabeceira da cama exausta e quando fechei os meus olhos, aquela imagem do cavaleiro negro vinha em minha mente sem parar. Beniamim, de onde seria esse homem e o que tinha nele para causar aquele fascínio por onde passava? A imagem dele ia e voltava enquanto eu olhava para fora pela janela. Eu imaginei o castelo onde viveríamos agora e em meio a tantos questionamentos acabei adormecendo. Percebi que já era dia quando abri os olhos, então corri para ver como estavam meu pai e os outros. Eles estavam muito debilitados ainda. Então minhas irmãs, minha mãe e eu teríamos que dar jeito nos corpos do lado de fora, pois o cheiro ruim já começava a exalar. Aquela tarefa indigesta nos tomou todo o dia. E quando chegou a noite, estávamos realmente exaustas. Ainda assim, mamãe precisou cozinhar. Ela preparou algo rápido com os restos do carneiro que papai havia matado. Depois, serviu meu pai e comeu com ele. Minhas irmãs serviram os companheiros do meu irmão e eu o servi. Sentei ao seu lado enquanto ele comia e entre uma colherada e outra conversamos sobre o que tinha acontecido e de como tivemos sorte na legião passar por ali naquele exato momento. Após o jantar, nos retiramos e fomos dormir, pois no outro dia começaríamos a arrumar as coisas para a viagem. Logo o cavaleiro voltaria e partiríamos rumo ao seu castelo. Passamos os próximos dias arrumando tudo, recolhendo os animais e preparando-os para a viagem. Meu pai e os outros se recuperavam e nos ajudavam como podiam. Já no terceiro dia eu não dormi, tamanha ansiedade. Mas ainda não era chegada a hora. No quarto dia pela manhã, ouvimos um galope vindo da estrada da província e de longe vimos que eram homens da Legião do Sul. Bom dia, disse um dos homens. Meu nome é Cipriam e eu fui encarregado de levá-los em segurança até o Castelo das Sombras. O cavaleiro negro não irá conosco? Questionou meu pai. Não, senhor, respondeu Cipriam. Ele está em outra incursão e partiu com parte da Legião mais adentro do país, logo que libertou a província. Vocês três que se juntaram a nós? Questionou ele apontando para meu irmão e seus dois companheiros. Eles a sentiram com a cabeça obedientes, pois desconfiavam que aquele era o braço direito do cavaleiro, a qual todos também comentavam nos frontes. Estão todos prontos? Colocamos nossas coisas em uma carroça e partimos. Cipriam nos explicou que levaríamos cerca de dez dias até chegarmos nas terras do Lorde Beniamim. E questionado sobre os perigos do caminho, ele nos tranquilizou. Todas as terras até lá estão libertas de ameaças estrangeiras. A Legião os libertou. Viajamos o dia todo e à noite paramos para acampar às margens dos rios, onde os cavalos e os outros animais matavam a sede. Eram mais de trinta soldados da Legião do Sul e apenas mamãe, eu e minhas irmãs de mulheres. Porém, aqueles homens sequer olhavam para nós. Passavam próximos sempre de cabeça baixa e mesmo nas noites quando todos dormiam, o respeito o imperava. Cipriam pareceu notar que eu me espantava com aquilo e sentou-se próximo a mim enquanto eu me aquecia numa fogueira. Eles não olham para vocês por medo, disse-me ele. Como? O questionei como se não soubesse do que ele falava. Medo. Vocês são mulheres muito bonitas e esses homens estão já há algum tempo em batalhas longe de suas esposas. Porém, eles sabem o que aconteceria caso algum deles tocasse num fio de cabelo de vocês. Qualquer um aqui prefere a tortura e a morte do que enfrentar a fúria do Cavaleiro Negro. Eu fiquei espantada com aquelas palavras e ele mesmo percebendo, continuou. Nós da Legião do Sul temos nossas próprias leis, moça. E a principal delas é que nunca devemos tocar em uma mulher que não seja nossa esposa ou que não seja de sua vontade. Caso isso ocorra, o envolvido sofre as consequências impostas pelo próprio Cavaleiro. Eu observava e ouvia com ainda mais espanto. E quais seriam essas consequências? Lhe perguntei. Não sabemos, disse Cipriã jogando um graveto na fogueira. Uma vez, um de nós violentou uma mulher em batalha e quando o Cavaleiro soube, o levou arrastando durante três dias e três noites. Nós o ouvimos gritar, implorando pela morte, porém ela não vinha a seu encontro. Ninguém entendia como aquilo era possível. Depois, ele desapareceu e nunca mais alguém quis saber quais eram as consequências. Cipriã, é verdade o que dizem sobre Beniamim? Qual o seu nome, moça? Me perguntou ele. Catrina. Bem, Catrina. Como posso dizer, existem mais coisas que o povo nem imagina do Cavaleiro Negro. Os atos em batalhas que o povo espalha não são sequer uma parte do que realmente acontece. Como você o conheceu? Cipriã olhou para as árvores acima de nós como se buscassem lembranças de um passado muito distante. E então ele me contou. Eu lutava contra os turcos bem próximo à fronteira e era o capitão de uma tropa de cinquenta homens. Estávamos sendo derrotados, pois éramos em número bem menor. Meus homens estavam sendo dilacerados e eu ouvia seus gritos de dor, ecoando, sem nada poder fazer. Era como se eu já pudesse sentir a morte tocar meus ombros, Catrina, quando ouvi os cascos romperem a estrada. Ergui meus olhos e vi uma nuvem negra se aproximando de nós, fazendo com que o dia se tornasse noite, e no meio dela eu vi surgir um cavaleiro de armadura negra. Ele desembanhou sua espada e pulou sobre nossas fileiras, caindo bem no meio dos inimigos, massacrando e lutando por nós. Era como se ele equivalesse a cem soldados, menina. Os turcos não conseguiam o acertar. Onde sua espada tocava, ficava uma parte do oponente para trás. Ele foi matando um a um e abrindo caminho até chegar no comandante turco, que não conseguia entender como aquilo era possível. Ele se aproximou do comandante e com um único golpe o decapitou. Depois atravessou sua espada na cabeça decolada dele e ergueu empinando seu cavalo. Os turcos que restaram jogaram suas espadas no chão. Porém, naquele dia, não houve piedade. Ele deixou apenas um deles sobreviver para que levasse um recado aos generais. Nessas terras, a morte caminha nas sombras. Eu e os poucos homens que sobrevivemos nos juntamos à Legião do Sul. Aquelas palavras mexeram muito comigo. Como aquele rapaz poderia ter tanto poder assim? Isso me instigava, me levando a querer saber cada vez mais sobre ele. De onde ele era antes das batalhas, Ciprian? Então ele continuou. Ninguém sabe ao certo. Os mais velhos da Legião dizem que ele lutou nas cruzadas e que era um cavaleiro da Ordem da Grã-Cruz. Dizem que um dia, em meio a uma grande batalha contra os mongóis, ele apareceu montado em seu alazão e lutou durante horas a fios, matando mais de 500 soldados inimigos. E assim foi fazendo de batalha em batalha, convocando sobreviventes para fazer parte da sua Legião. Eu ouvia tudo atenta, percebia como o cavaleiro negro era impiedoso com seus inimigos, como ele causava medo em todos que cruzassem seu caminho. Dali pra frente, todas as noites durante a viagem, Ciprian me contava histórias vividas pelo cavaleiro negro e passávamos horas a fio conversando, até que finalmente chegamos ao nosso destino. O castelo das sombras. Eu estava deslumbrada. Ele era imenso e ficava no topo de uma colina todo imponente, com suas três torres cercadas por uma imensa muralha. Em sua base, ficava um pequeno vilarejo onde todos paravam para ver nossa chegada. Mas uma coisa passou a me incomodar profundamente. Todos me olhavam de uma forma muito estranha, ao ponto que eu passei a perceber que cochichavam ao meu respeito. Mas eu não conseguia ouvir o que. Próximos à ponte, Ciprian ordenou que abrissem os portões e de dentro pudemos ver que era ainda maior. Muitos empregados nos aguardavam e eles também me olhavam de uma maneira estranha. Entramos no salão principal e nele haviam duas escadas que davam para os andares superiores. Ciprian levou meus irmãos e companheiros com ele, pois eles estariam sobre seu comando. Antes de sair, porém, ele mandou chamar uma mulher de nome Camille, que seria, segundo ele, nossa dama de companhia. Era ela quem nos levaria a nossos aposentos. Ela era uma mulher de estatura mediana, devendo ter seus 1,60 de altura, cabelos negros e longos, com uma bela trança. Possuía olhos verdes que transmitiam serenidade. Ciprian lhe deu algumas instruções antes de partir e ela então se aproximou de mim. Mas quando chegou ao meu lado, não disfarçou o espanto ao ver meu rosto de perto. Ainda me encarando, pediu para que todos a seguíssemos até nossos aposentos, que seriam no mesmo corredor. Eu teria o meu próprio quarto, meu pai, minha mãe e o deles e minhas irmãs ficariam juntas. O meu era maior do que a minha casa antiga inteira, com uma cama enorme e um véu vermelho que saía do teto até o chão. Eu estava embasbacada com aquilo tudo, mas percebi que a mulher continuava me observando. Aquilo começou a me incomodar e então, muito contrariada, eu não me contive mais. Então lhe perguntei, Por que vocês todos ficam me olhando com essa cara de espanto? Ela baixou a cabeça desviando os olhos e se desculpou imediatamente. Me perdoe, senhorita. É que você se parece muito com ela. Ela quem? Perguntei confusa. Isabelle, respondeu ela ainda de cabeça baixa. Mas quem é Isabelle? Eu quis saber imediatamente. Ela olhou para fora do quarto como se procurasse por alguém e então me disse, Venha, eu vou te mostrar. Eu a segui e atravessamos o grande corredor até chegarmos numa sala ainda maior. Havia dentro dela uma vasta biblioteca e uma lareira que estava acesa. Mesmo assim, o lugar permanecia gelado. Olhei por todo o cômodo, porém meus olhos se petrificaram quando acima da lareira eu finalmente a vi. Num quadro imenso, uma mulher de aproximadamente 23 anos sorria com os cabelos soltos e olhos claros. O quadro gigantesco à minha frente era de Isabelle, mas era como se eu estivesse olhando para o meu próprio reflexo. Camille ficou ao meu lado parada observando também a imagem enquanto dizia. Ela era linda como você e quando andava pelos corredores era como se um anjo caminhasse pelo castelo. A alegria reinava porque o amor deles era contagiante. Eu interrompo algo, Camille? Olhamos assustadas com a voz séria que vinha da porta. Atrás de nós estava ele. Beniamim. Continue, Camille, o que ia dizer? Questionou ele de braços cruzados nos observando. Ela baixou a cabeça e disse que não era nada. Pediu licença e se retirou me deixando sozinha com ele para o meu desespero. Ele se aproximou de mim enquanto eu tentava discretamente me afastar. Ele deu um leve sorriso e perguntou se tudo estava ao meu agrado, se a viagem tinha sido tranquila. Eu respondi que sim tentando esconder o misto de pavor e fascínio que ele me causava. Ele me estendeu o braço perguntando se gostaria de dar uma volta pelo castelo. Eu aceitei mesmo receiosa e saímos daquela sala. Para minha surpresa, ele me mostrou serenamente todos os andares superiores onde haviam dezenas de quartos e me levou ao salão principal onde me disse que vez ou outra antes das guerras aconteciam bailes que duravam dias. Ele me explicou que deviam morar umas duzentas pessoas no castelo e me mostrou o salão de jantar onde havia uma mesa imensa e várias pequenas ao redor. Enquanto caminhávamos pelos corredores internos eu lhe perguntava sobre sua vida. Onde estavam seus pais se tinham irmãos? E ele calmamente me respondia que eles já haviam morrido e que ele era filho único. Chegamos próximos a uma escadaria que dava para um calabouço e ele me perguntou se eu gostaria de conhecer onde o cavaleiro negro torturava seus prisioneiros. Eu respondi que não muito séria mas ele riu então nós nos afastamos dali. Ele continuou contando de suas viagens pela Europa pela Ásia falou com detalhes da Índia do Tibete em nenhum momento aquele homem gentil parecia ser o cavaleiro impiedoso ao qual todos falavam. Bem chegamos disse Benjamin enquanto paramos na porta do meu aposento. Ele se despediu e disse que assim que o jantar fosse servido mandariam me chamar. Eu lhe perguntei se ele estaria presente e ele disse que não pois partiria com a Legião do Sul em poucas horas. Ele então pegou minha mão beijou e partiu. Passado algumas horas Camille veio me chamar para o jantar e fomos conversando até o salão onde estavam meus familiares. Meu irmão e os companheiros de batalha estavam radiantes pois haviam conhecido os outros integrantes do seu regimento. Assim que estivessem totalmente recuperado eles também partiriam. Eles me disseram que como eram soldados da Legião do Sul todas as nossas despesas ali eram por conta da Legião e que ainda teríamos um bom pedaço de terra para plantar depois da guerra. Camille foi comigo mas antes de se despedir me alertou. Tente permanecer nos seus aposentos senhorita. Esses corredores podem ser perigosos durante a noite. Eu sorri e perguntei como aquilo era possível se estávamos rodeadas de soldados e de uma muralha daquele tamanho. É um castelo muito velho senhorita a qual você não conhece ainda. nunca sabemos o que se esconde nas sombras da noite. Ela deu as costas e partiu deixando aquelas palavras sombrias ecoando na minha cabeça. Eu precisei ficar sozinha com meus próprios pensamentos. Me aproximei da janela e olhei a área externa do castelo onde uma lua imensa iluminava os homens que faziam a vigia. uma brisa leve tocou o meu rosto mas ao invés da sensação que eu tinha com a brisa na porta da casa essa trazia um calafrio que percorreu todo o meu corpo. Fechei a janela e me deitei na imensa cama. Rapidamente o sono tomou conta de mim e meus olhos foram ficando pesados quando uma outra brisa tocou o meu rosto. Essa agora era quente. aquilo me despertou e olhei em volta porém vi somente a janela cuja cortina se movimentava mostrando que de alguma forma ela havia sido aberta. Me levantei e a fechei novamente pensando que o vento poderia ter feito aquilo o mesmo vento que tocou minha face. Deitei-me novamente mas quando já pegava no sono tive a sensação estranha de estar sendo observada. Eu senti calafrios subirem pela minha espinha. apertei os olhos com medo do que poderia ver até que aquele silêncio profundo foi quebrado por algo que me apavorou. Eu poderia jurar que ouvi o som de uma leve respiração. Num momento de coragem me sentei na cama e olhei ao redor torcendo para que fossem coisas da minha imaginação. Não havia nada. Respirei aliviada e me deitei novamente e dessa vez nada me acordaria pois o sono chegava com intensidade. Porém um grito de horror fez com que eu saltasse da cama dessa vez desesperada e corresse porta fora ainda acendendo a lamparina. No corredor outro grito me tirou o chão. Eu corri como pude até o aposento dos meus pais que também se levantavam assustados. O grito via do aposento das minhas irmãs meu pai arrebentou a porta gigante do quarto delas e entramos todos de uma só vez. Alexandra estava abaixada no canto da parede tampando os ouvidos enquanto Lana se contorcia na cama como se lutasse contra alguma coisa. Minha mãe se jogou em cima dela para segurá-la num ato desesperado mas ela se contorcia e gritava numa cena de cortar o coração. ela se retorcia como se lutasse contra alguma coisa. Meu pai olhava tudo sem conseguir se mover atônito enquanto eu caía de joelhos chorando apavorada por ver minha irmãzinha naquela situação. Eu levei minhas mãos à boca quando vi que os olhos dela estavam virados em sua órbita. Ela soltou um último grito e então para desespero de todos desmaiou. Antes que processássemos tudo o que havia acontecido Camília adentrou o quarto puxando meu irmão pelos braços dizendo que havia um médico no vilarejo que teriam que ser rápidos antes que fosse tarde demais. O dia já estava raiando e Lana continuava muito mal. Seu corpo ardia em febre e seus dentes se debatiam como se o frio lhe cortasse a alma. Minha família estava toda ali ao seu redor parada desesperada sem saber o que fazer contando com a sorte de que o médico chegasse para Lana antes de sua morte. do que? do que? do que? do que? do que?